Oi gente, sou o Ramon Carvalho, tudo bem com vocês? Neste vídeo vamos fazer algumas considerações de se a faculdade à distância é uma boa para você ou não. Então vamos lá. Antes eu peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos que isso é importante para crescer, né? Mas vamos lá ao assunto. O que acontece? Você está optando entre, está vendo, né? Presencial e à distância. O primeiro fator que você vai levar em consideração, que foi o que eu levei, é o preço. Porque uma faculdade aí, não sei, dependendo do seu curso, é de R$ 700 a R$ 2.000, R$ 3.000. E eu não estou falando de medicina, porque eu faço design gráfico e a de design gráfico tinha algumas faculdades que estavam beirando os R$ 3.000, a mensalidade. E quanto é que você vai pagar em uma faculdade à distância? Muito menos. Lá na faixa de R$ 250 a R$ 370, mais ou menos. Dependendo do seu curso. Então já é uma grande diferença, né? Se vocês quiserem que eu faça vídeo falando todos os valores certinhos, que tem desconto, que não tem, como que ganha desconto, como que não ganha, vocês deixam aqui nos comentários. Um outro fator. Eu já fiz presencial também, então eu posso falar das duas versões. Você gasta ou com ônibus, mesmo você tendo o cartão de estudante pagando um meia, você gasta com ônibus. E você também gasta com alguma coisa que você for comer, pode ser que você não coma todo dia, mas alguma coisa vai acabar você comendo ali um dia ou outro. E se você for de carro, tem gasolina e estacionamento. Então esses outros dois fatores que pesam no orçamento. Uma mensalidade mais ou menos de um estacionamento é uns R$ 120. Isso na época que eu fiz. Então R$ 120. Mas hoje em dia deve estar o quê? Beirão de R$ 150. A mensalidade, você ainda paga a mensalidade nas férias, né? Do estacionamento. Alguns não, mas a grande maioria você paga do estacionamento também nas férias. Então você tem que pôr tudo isso na balança, porque não é só o preço da mensalidade. Ah, também tem xerox, né? Tem um monte de outras coisinhas que a escola, a faculdade vai pedindo. Já na distância, não tem esse negócio de xerox. Não tem alimentação fora, não tem estacionamento, não tem nada. Tem você de pijama, se você quiser, sentado estudando na sua casa. Esse é um outro fator. Ah, mas uma outra coisa que todo mundo tem medo é do certificado, né? Do, de conclusão. Diploma. E o diploma de quem fez presencial ou à distância, vem o mesmo. Não vem falando assim. Ramon fez EAD. Vem que Ramon cursou Design Gráfico e... Ou Ramon cursou... Tem alguns outros cursos, né? Não são todos os cursos. Mas não vem diferenciando se é EAD ou não. Se você tiver dúvida também, você pode perguntar no polo de atendimento, né? E o que é bom da distância, além desses fatores, é que você só tem que ir lá no polo, né? Mais perto da sua casa, pra fazer a prova. Ou as provas, né? Então, é a única coisa que você tem que ir. De resto, só na sua casa, de boas. Uma outra facilidade, dá pra mexer pelo celular. E aí você pode ver no ônibus, tal. Precisa de internet, né? Mas até aí, você pode estudar pelo celular. A única coisa que eu não consegui foi ver os vídeos das vídeo-aulas pelo celular. Não apareceu pra mim. Mas o conteúdo, assim, foi de boas. Qual mais? Acho que são esses os fatores. Eu sei que tem muita gente que tem medo de se colocar no mercado com um diploma EAD. Mas aí vai ter que ver se o seu curso é bom pra isso, se ele é bem qualificado. Sei... Hoje em dia, eu li bastante matéria antes de começar uma EAD. De que as empresas estão começando a olhar melhor o profissional formado pelo EAD. Porque hoje em dia, tudo é muito mais digital, né? Mas também não dá pra você fazer uma engenharia EAD. Eu acho que fica mais complicado. Tem alguns cursos que já envolvem de você trabalhar no computador. Então, seria bom você... Ver se tem essa possibilidade pra você vir em casa, tal. E você tem que ter uma internet ok, né? Um computador, porque só pelo celular não rola. E é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre EAD, vai deixando aqui nos comentários sobre design gráfico, sobre alguma outra coisa, finasterida, que o pessoal sempre pergunta. Pode perguntar em qualquer vídeo e eu respondo, tá bom? Minha rede social, arroba Ramon Photoshop, lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!